Nova Sáfrica, Seu Fraterial Nova Sáfrica, Seu Fralando Presentioso, Tatuabo Novavissa Oi rapaziadacnica começa solta o DJ veio geral, veio geral, veio poder veio, 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 veio veio porquê creativo estadual Defende como merende, gente sem se é Sanker Servente do estadual, defende como merende, gente sem se é Sanker Aê, aê Aê, aê Amor é o mínimo, com toda humildade E traz aí uma cidade limpa Não quero um ruim, chute a cidade Até porque eu jogue ele no buraco Ele é um ponte, mas olha a leve do Brasil fraco Irmão, cê sabe agora, a drede é gola Vou explicar o que é que bota, vai sair fora Ele viu até Veio de calça, no negócio do lado da sola Entende, mano? Eu falo pra tu Mano, eu vou no sul Se a gente não entende, tru Até porque ele é algum Minha alma é bem de amor Se o mundo é bom de ficar, o salve é só puro, tu, tu A moral No proceder Como que trouxeram lixo se Itajaí tinha você? Rá, cê sabe o que é que xê Mas você é mais suja, na moral, do que eu rio de ET Rá, meu mano, pode pá Eu rimo descalço igual o Maré, Janu Quem tava lá, sabe? Entende a referência Meu mano, é isso aí, é hip-hop Que ela tem essência Na moral, é hip-hop Cê parece anão da cadáver De Greg Lock Rá, cê é muito feia Na moral, meu mano, você nunca aqui Batalhou na aldeia Na moral, nunca se queixe Veio de Santos, mas hoje caiu na rede Cê é peixe Foi muito barulho pra batalhar Eu Muito obrigado, rapaziada Atenção aqui pra votação, por favor Quem acha que quem levou? Foi Dre, faz barulhar eu Quem acha que quem levou? Foi Lux, faz barulhar eu Novamente Dre Lux Vá, meu Novamente Do barulho, senão vai ser mal, rapaziada Aqui é pra ser justo com todo mundo Novamente Dre Lux Rapaziada Pela plateia deu Lux Certo Pelos jurados 3, 2, 1 Lux, levou esse primeiro rosto Segundo rosto Quem terminou? Começa o que é que seis Que é lei? Foi Vem, DJ Vem, geral, vem Vem, vem Vem, geral, sua mão Vem, vem Vem, geral, sua mão Vem, vem, vem Vem, geral, sua mão Vem Ah, excelente, seu estado Eu checo, bumerangue Eu checo, cês quer Trunk Celente, seu estado Eu checo, bumerangue Eu checo, cês quer Trunk Tá suave Eu faço aqui na tag Ela falou que eu vim descalço Mas eu tô cansado de rap Cê entendeu? Cê toma o calcinho Por isso agora eu chego fazendo Cristalizando o sapatinho Calma, mano Cê sabe que o pão tá insano Por isso que eu checo Boa, não somente na tua cara Introdução Isso é fiz e pô Infelizmente cê sabe Que não vai chegar Não vai fazer gol Porque a gente tá no estádio Mas cê tá no estado crítico Isso aqui não é mal Não tá tchico, rap, raquítico Sabe que cê nunca vai me enfrentar Falou, meu mano Que infelizmente ia ganhar Na moral Você não elabora Você vai perder a Alemanha Doutor, vitória antes da hora Esse daqui vai falar merda Mano, eu checo, cês quer E de uma coisa eu sei Eu não parei que eu ia ganhar Tô contra você Agora eu falo que aqui eu já ganhei Até porque eu falo Fala que minha ceia Ah, é tipo rima de mina Macho Sabe porquê? Porque tem um marejão Cês com o metro aqui de cima E não aqui de baixo Entende? Mano, é É marejão onde você tá só E vai à pela da estrada Até porque, mano Cê marejão é ser por dentro Não sou uma da rima improvisada Cê paga muita merda Entre de uma, cê apanhou Acho que ele gostou Porque ele voltou Cê quer falar bem rápido Mas a Estão Senna morreu Porque na curva ele acelerou Tê se errou 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 Valeu, rapaziada Atenção para a votação aqui, por favor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, isso aí é tipo estadual É feito por merengue É o que que cês quer Sáquia É tipo estadual É feito por merengue É o que que cês quer Sáquia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Cê falou que eu sou machista, meu mano Então a tua é respeito Não é porque você é mulher Eu respeito A sua postura Cê entendeu É diferente Agora, meu mano Cê sabe que isso aqui é Subsequente Ha, sabe que não Mano, não falei não Isso daí é finismo Até porque Aí é o contrário Quem é vítima agora Do feminismo Tá falando merda Cê apanha Não cê ganha Agora você morre Até porque pode Fala que é machista Hoje eu te mato E nem a tua mãe Te socorre Minha mãe me socorre É indiferente Cê falou que eu sou machista Então eu lembro Marielle presente Ha, você tá entregando Meu mano Então atura Eu respeito Somente as minas Que tão na luta Sempre pela cultura Ha, é pela cultura Só que aqui, mano Eu represento Até me tajari Mas é claro que a Marielle Tá presente Cê não tá vendo uma preta aqui Olha só 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 Com a mão rima É o que taxa É isso aí Tá vendo uma preta aqui Agora não é só Agora não é só Na cidade Marielle não é pela Como é o dono É pela responsabilidade Cê tá entendendo Você não se ilude Não adianta você Sempre está no que você Você não tem atitude Ah, ah, ah Então vou dizer Agora que pra ti Não tem desconto Então fala Que atitude A minha hora É pra ver em um lugar Com só Refeitos Conto E é a Que tu Então Mano Só que é pedido Não é uma da rima Monstra É Cê fala de responsabilidade Prazer Só o copo é Resposta É a Resposta É a Resposta É meu mano É agora É o Só Caminho Resposta Saber Tá já saindo RJ Que a minha filha Sozinha Isso que é Resposta Me pego no peito Resposta Pra caralho Então Mantenha o respeito Ah Eu mantenho o respeito Respeito tudo Respeito Irmão Só que é Criado Matinho É otário Não é nada Digno É Obrigação É obrigação Aprende Aprende Que se não tem Não é Que se não tem Não é Obrigado 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 Vamos lá Rapaziada Atenção pra votação Vamos lá Quem acha que quer Eu vou Foi muitos Vai barulhar eu Quem acha que quer Eu vou Foi dele Vai barulhar eu Tela plateia De André Votos dos jurados Três Dois Um Que eu vou Correr Vai barulhar eu Que já decidarei Votos dos jurados